Dia 23, 24 e 25 de setembro, teremos a primeira conferência Jovem da Betânia. Você não pode perder. Venha conhecer a verdadeira alma do negócio. Dia 23, 24 e 25 de setembro, a primeira conferência Jovem da Igreja Betânia. Você não pode perder. Você tem que estar lá. A gente vai se ver lá.